Eu tenho um recado para deixar para você. As inscrições do meu curso online de robótica com inteligência artificial se encerram hoje, às 9 horas da noite. Então se você quiser fazer a sua inscrição e aprender a desenvolver robótica com inteligência artificial, vai no link da descrição do vídeo e faça a sua inscrição agora. Lembre-se, amanhã não vai estar mais disponível.